E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do Deus da Guerra, Ragnarok Agora é a parte número 8, então, let's go, vamos que vamos aí, continuar esse jogo épico Mimiro, você falou dos corvos do Odin antes, o que impede o Odin de usar eles pra aparecer em qualquer lugar e raptar quem ele quiser? Consentimento, você só se desloga com os corvos do Odin se quiser Não é tão ruim então Bom cara, agora eu não lembro Não, eu lembro, tem essas missões aqui pra gente fazer das fumaças, né? E explorar mais, né? Vamos explorar um pouco mais, já vamos aqui direto, ó Aliás, aqui nessa parte tem muita coisa pra fazer ainda, mano Aqui deve ter mais alguma missãozinha pra gente... Nesse exato momento, galera, estou soltando a parte número 5 da série, vamos dar um salve aqui pra quem comentou lá, o Taze Gamer O Valery O Valery e o Márcio Francisco Salve, salve Valeu aí pelo apoio Opa, tô ouvindo um barulhinho de corvo Deixa eu aumentar um pouco mais aqui Ali, ó Aí você tá fácil, mano Esse tá bem suave Opa Cara, isso aqui parece que dá pra quebrar, né? Aposto que dá pra balançar naquele elevador Pórtico Pórtico, obrigado Deve ser o ponto certo Os barris, sinto o cheiro de combustível Uma faísca das suas lâminas vai causar uma explosão Rua Pórtico Pórtico Fã Pórtico E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, não deu pra ler, mano. Ah, não. Eu vou ter que abaixar ali. Peraí. Ah, não deu pra lá. O que é isso, mano? Ah, não deu pra lá. Ah, qual que é o objetivo aqui agora? O objetivo é chegar ali, ó. Na fumaça. Hum, tá. Puta, vou ter que levantar de novo o bagulho, mano. É, acho que tá certo. Não foi tão difícil. Ah, não deu pra lá. 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 Certo, pessoal, bem fácil. Pessoal, bem fácil. Hum. Esse alfa aqui, ó. Ah Ah Você tá bem, Mimir? Falta mais uma Já dá pra gente trocar ali de... Pelo menos uma parte do... Da roupa dele, né Calma aqui Pessoal que tá assistindo aí, por favor, não esqueçam de clicar no like e comentar no vídeo Pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Vou ajudar bastante aí na divulgação do vídeo e do canal Tô soltando vários vídeos aí do Ragnarok Então pelo menos três... Ó, que bonito essa imagem, cara Pelo menos três vídeos, dois vídeos de Ragnarok por dia aí no canal, tá? Aí, aí Acho que é só isso, né? Acho que é só isso, né? Aqui só volta Boa Boa Mano, tamo limpando essa parte do jogo, hein, velho Tamo limpando Agora é o seguinte Vamos seguir aqui jogando, explorando de boa, sem pressa Já fizemos uma missão secundária Nesse vídeo Pai Como era o treinamento espartano? Imperdoável É por isso que você não me treinou comum? Você... Achou que eu não dava conta? Eu não achei que precisasse Valeu Mano, e aí, cara? Mano, e aí, cara? O guindaste ainda opera? E aqui mesmo Sentiu o cheiro da fumaça? Tem outro extrator aqui Tem vergonha do que fez? Se arrepende de não ter deixado Odin matá-los? Eu não Espialpa! Eu não entendo Os anões não estavam acorrentados como o Lumbaker Não podiam ir embora? E fazer o quê? As forchas novas deles envenenaram o solo de Svartalfheim Sem poder cultivar a própria comida Eles tinham que comprar de Asgard Parar de trabalhar era o mesmo que tirar comida da própria boca Ah, que esperto E horrível Hummm É lógico que não vai dar pra matar ele assim, né? Olha, não dá tempo, mano Vou ter que matar ele por cima, mano Pera aí Não dá tempo Deixa assim Vezer Falar 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 Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Acho que é o segundo pedaço da semente. Se você consegue ler isto, volte ao trabalho. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. 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 Tchau, Tchau. Espera aí que eu vou pegar aquilo ali ainda. Fica vendo. Tchau. 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 O sangue foi morto! Está feito. Se é que dá pra dizer isso de uma tarefa tão pequena. Uma pequena gota do balde de tarefas de Asgard. Deve conviver com seus atos. Mas não ser perturbado por eles É? E por que não? O problema era impossível Não se culpe por não conseguir resolvê-lo Com certeza os anões pensam diferente Isso não conserta nada Não, mas é um começo Um lembrete, cara O resíduo que a gente pegou em Svartalfheim Pode ser muito útil pro Brock Ou pro Sindri É, eu vou ter que ir lá agora Só que a gente vai Explorando de boa Caramba, acho que é descida aqui Bom, isso foi mais tranquilo, né? Pai Queria perguntar uma coisa sobre suas lâminas As da sua terra natal O que tem elas? Por que não se livra delas? Eu vejo como você olha pra elas às vezes Como se... Sei lá Você odiasse elas Coisas odiadas Também tem valor Além disso Eu tentei Elas voltaram O ar parece mais limpo Deve ser porque a gente desativou as extratoras Olha, os peixes estão voltando Ah, estão mesmo Puta, era pra lembrar Onde que é pra ir, mano? Pra gente pegar logo a armadura Vamos até o Durlin Tomara que fique feliz Com as máquinas arrumadas É, aqui já é a missão principal, né? Pera aí Ainda não Pai Qual é a maior coisa que você já enfrentou? Eu não sei Você não lembra? Por que a pergunta? Cronos Sei lá Pra gente comparar Não é uma competição Bom Ainda não Não é uma competição Não é uma competição Ainda não Bom saber que já é aqui, né? Mimir É, eu acho que a gente limpou Aqui agora, né? Só vamos dar uma recapitulada E sim, ó Continua aqui Se você não pega Se você não pega as joias ali Pra poder recuperar o sangue Continua No mesmo lugar, cara Que legal, né? E sim, a gente não tem ainda Isso aqui, ó Que eu não sei o que que é Tá? Tá Tch*** Que legal Tch*** 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 Olha só, minha cara tá coçando Acho que é a minha barba crescendo Tá Tá, aqui no maxilar Viu, tá crescendo Tá Não é só sujeira? Não é sujeira Isso, aqui é a parte onde a gente usou a chave A gente pode já Pegar o resto da armadura aqui Posso ajudar? Pronto Muito bom Armadura de cintura Essa aqui, ó Nossa, perde força, velho Não vai manchar de sangue de novo, tá? Kratos Show Vou esquentar a forja Tchau, tchau Quer uma coisa específica? Fuse com orgulho Nossa Essa deve ser a melhor coisa que eu fiz hoje O que você precisar eu crio O que você precisar eu crio Usando melhor Certo Peraí, 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 peraí Grau bronze O que que é isso? Se eu não tenho Você não precisa Não gostou de nada? Nossa, 3 mil, mano Pra aumentar a fúria Primeramentos Reduzem o consumo de fúria Tá Deixa eu ver se na parte de habilidades Tem alguma coisa que vai ajudar a gente Requer aprimoramento de machado 3 Peraí, peraí Peraí, peraí Isso Isso Tá Tem um negocinho aqui, mano Peraí, peraí Peraí, peraí Eu não tinha comprado isso aqui? Pronto Enquanto o inimigo está sendo agarrado Hum Cara, eu acho que a gente deu uma bela de uma olhada já, viu, mano? Explorando essa parte do mapa Pra completar, eu vou Deixar nível 2 Deixar nível 2 aqui, a fúria Caramba, 8 mil, mano XP Obedecendo seu pai, eu espero Ah, ah Pois sim Ah 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 Amém. Bom, maravilha. Estamos aí com 40 minutos de gameplay. Vamos dar uma exploradinha aqui ainda. Ver se a gente não deixou nada pra trás. Tem algumas coisas que a gente não consegue fazer. Porque tem um elemento especial que a gente precisa pra desbloquear. Que nem aquela parte que sai aqueles vaporzinhos. Que eu não sei ainda o que é. Tipo, maior. Quando eu vou ter uns músculos assim? Quando der duro por eles. Mas o Baldur era muito forte. E ele era magricelo. E a força não vem do meu corpo. Mas a disciplina aprimorou o ânus. Como é que é? Significa que você tem a força de um deus, rapaz. Mas se quer o físico de um, é bom começar a levantar e abaixar umas coisas pesadas. Ah. Cara, aqui não dá pra gente fazer nada ainda, né? Não dá pra gente fazer nada ainda. Não dá pra gente fazer nada ainda. Tem isso também que a gente não sabe o que que é. Opa, região oculta. Chegou mais perto, quatrocentas e quarenta e seis flechas, bem feliz. Péssimo. É melhor não contar essa história pra freia. Ah, claro, porque agora eu perdi a noção de vez. Só tô dizendo. Caramba, tinha uma parte que eu não tinha ido ainda, que é aqui, mano. Tem um corvo ali que eu tenho que arrumar um jeito de pegar ele. Tá, eu vou ter que subir por aqui, mano. Olá. Parece abandonado. Uh. Temos o que fazer aqui, peraí. Tá, mas também tem uma coisa que a gente não consegue fazer, que é aqui, ó. Não dá pra subir aqui. Não dá pra subir aqui. Ah, tá, tem uma outra ali atrás. Que não dá pra gente... Certo. Onde é que tá o terceiro? Tá, já vi. Tá, já vi. Ai, que merda. Não deu tempo. Peraí. Oh, meu Deus. Vai ser treta, mano. Ah, não. Ah, se mata, velho. Pelo amor de Deus. Peraí, tá easy, mano. Não tá tão difícil assim. Puxar de volta, né? Peraí. Peraí. Nice. Frasco de hidromel sangrento. Obteve um dos dois frascos sangrento. Necessários para aumentar a fúria no máximo. Olha. Só que não acabou aqui, né? Não acabou. Tem um negocinho pra gente fazer aqui ainda. Que a gente não consegue fazer porque a gente não tem esse elemento aqui pra poder mexer nesse negócio aqui, ó. Certo? Mas já valeu a pena. Já pegamos aqui alguma coisa a mais. Por que está vocejando? É um hábito, eu acho. Já que eu não durmo mais. Mas é bem estranho que eu é que tô cansado. Eu já vi você ficar acordado por dia sem nem fechar os olhos. Nenhuma sonequinha. Deuses não cochilam. Ah, fala isso pro torco. Tchau. Amém. 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 Não. Aqui a gente já veio. Tem nada a fazer aqui. Amém. Amém. A Vem... Um... Vamos lá. Eu tenho que trocar de meia. O que aconteceu? A minha molhou. Vai secar. Eu sabia que você ia dizer isso. Então por que falou? Não sei não. Vai secar. Tá, claro que vai secar. Tá, claro que vai secar. Tá, claro que vai secar. Tá prestes a cair na cabeça de alguém a qualquer momento. Bom, estamos aí com 52 minutos de gameplay. Vamos avançar um pouco mais. Ahn, não. Alguém já marcou hora pra vir aqui? Veio cobrar alguma coisa, chapa? Acha que andar com uma cabeça decepada na cintura vai me assustar a ponto de eu aprovar a proposta de aumento da Estrid? Estamos procurando um prisioneiro do Odin. Ele tá em uma mina em algum lugar. Uns amigos disseram que pode ajudar. Onde conseguiu? Você também cortou a cabeça dela com isso, né? Ela era minha esposa. Falhou? 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 Falhou. 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 O que é? É uma penalidade por violação do Código Sanitário por transporte indevido de cabeça podre, dois deméritos por dizerem o nome do pai de todos e por cagarem na minha mesa. Droga! Penalidade? Paguem quando puderem, ok? Saiam do meu escritório. Oi. Que parte do... Saiam do meu escritório, vocês não entenderam? O nome dela é Jantara? Ah, claro. Obrigado. Eu acho. Sai do escritório do Linn e vai até o porto. Tomara que o churume dessa cabeça podre não escorra pelo meu chão. Como é que é? Não, que volta, né? Isso não é uma penalidade. O anão nos deu um mapa. Mais ou menos. Você sentiu o cheiro, mas parece que leva até uma mina além da montanha. Ah. Tir! No fim, o Durlin ajudou. Nem todo mundo luta com machados e flechas. Durlin, um oficial de baixo escalão da cidade enânica de Nidavellir. No passado, ele foi aliado de Faye na resistência a Odin. Agora ele usa o álcool para tentar se esquecer dos próprios fracassos. No entanto, parece que ele nos deu um mapa com a localização de Tir. Além disso, a criatura marítima dele, Jantara, deu uma pedra em comum para Treus. Só estamos passando. Pronto. Bom, vou encerrar aqui mais um vídeo. Parte número... Acho que é parte número 8 já, né? Bom, muito obrigado aí por ter assistido. Mais um vídeo no meu canal. Não esqueçam de clicar no like, comentar, compartilhar. Para ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.